Sobre as nossas universidades, o Exército Vermelho hoje é aquele que retira a inocência às nossas crianças, é aquele que atenta contra a célula base da sociedade, que é a família, porque sabem que se o cidadão estiver isolado, mais facilmente serve e cede os seus direitos ao Estado e nós temos que resistir. Nós temos que resistir, meus caros, e é por isso que sim, queremos rasgar com toda a corrupção política, mas não podemos ter medo de dizer que também queremos rasgar com toda a corrupção moral. Não por falsos moralismos, mas porque sabemos que não podemos ficar impávidos e serenos enquanto as nossas crianças são entupidas com doutrinação nas escolas, que as leva a duvidarem da sua identidade e que as leva a serem sacrificadas no altar das cirurgias plásticas e dos bloqueadores hormonais, que são irreversíveis. Temos de ter coragem, temos de ter coragem para rasgarmos com todos aqueles que nos disseram que queriam conquistar direitos políticos e sociais para as mulheres, mas que hoje nos têm reduzido a meros objetos. Todos aqueles que hoje não sabem definir uma mulher e que dizem que somos apenas pessoas com útero ou pessoas que menstruam. Temos que rasgar com todos aqueles que disseram que nos queriam emancipar, mas hoje...